Oi gente, eu sou a Rita Vilata, vim gravar mais um vídeo pra vocês. Essa aqui é a tábua de corte que eu uso, né? Eu comprei ela lá no Brás, em São Paulo, né? Desse lado ela é assim, com essas numerações. Desse lado é assim, ela é 60 por 45. 60 de comprimento por 45 de altura, né? Quando eu vou cortar coisa assim, mais com corte, que eu tenho que usar mais, eu uso ela. Eu tenho duas, tá? Eu fui e comprei essa aqui. Mas essa aqui eu tenho dó de usar, quase não uso ela não. Não uso muito. É o mesmo tamanho, as duas são o mesmo tamanho. Ela também é assim, tem com essa numeração, né? Dessa marca La Max, essa minha aqui, marca La Max. Ela é muito boa, as duas eu gosto muito. Mas quando eu vou cortar alguma coisa, eu sempre gosto de cortar com a verde, né? Eu preservo mais essa aqui. Daí eu tenho esses cortadores. Esse cortador aqui foi o primeiro que eu comprei. Você aperta esse botãozinho aqui e faz assim pra cortar. Só que eu não gosto muito de cortar com ele, porque ele solta sozinho. Do nada você prende, ele solta. Ele não é legal não, eu não gostei. Depois eu consegui achar esse aqui, da marca La Max, né? Eu comprei esse aqui em 2020, em julho de 2020. Ele é perfeito, ele é muito forte, porque eu nem consigo coisa com a mão. Assim a base dele, ó. O corte dele. Ele é muito bom, eu adorei. Só aperto o botão aqui e já vai perfeito pra cortar. Esse aqui eu deixei pra me cortar feltro, cortar manta, cortar coisa assim. Esse aqui eu comprei pra me cortar os tecidos, porque antigamente cortava o tecido com esse aqui. Só que esse aqui já foi ficando velho, usado assim. Então, eu deixei ele pra manta, pra feltro, pra comprado, coisa assim, pra me cortar com ele. E esse aqui eu deixei pra tecido, eu paguei 35,25, é da marca La Max também. Os dois são iguais, da mesma marca. E eu comprei lá em São Paulo, no Brás, no Giga, artesanato, né? Que é uma loja que fica, eu comprei em outubro de 2020. É uma loja que fica lá no Brás, na Rua Jolie. Uma loja muito boa pra comprar esse tipo de aviamento. Daí eu comprei esse kit aqui também, que é com corte. É tipo estilete. Pra você cortar, é perfeito. Só tem que tomar muito cuidado, porque o corte é bem preciso, né? Eles vão ter as pontinhas bem fininhas. Deixa eu mostrar pra vocês, pra ver se vocês conseguem ver. Ele tem a pontinha bem fininha. Então, pra cortar, é muito bom. Então, tem coisa que eu vou, quando eu vou cortar, eu uso eles. Daí vem esses três assim, já vem com cabinho, né? Assim. E esses aqui, que vem todas essas faquinhas aqui, ó. Todos esses tamanhos, né? Que tem tudo, tem numeração, né? A 7, a 11, né? Tem duas de cada, né? Na verdade. A 17, a 2, tem várias numerações. E ele é um kit muito bom. Eu também paguei bem baratinho nele, né? Esse aqui eu comprei no bazar, aqui na minha cidade mesmo. Eu paguei se foi 12 ou 13 reais nele. Então, eu acho bem legal. Tem coisa que eu vou cortar assim, que é coisa bem, bem... Pequena, né? Vou fazer alguma voltinha, alguma coisa que é difícil cortar com o cortador. Eu prefiro usar esse. Então, ele é bem perfeito. Tem que tomar muito cuidado, porque corta muito, né? Muito perigoso. Só esse botãozinho aqui, que não fecha muito direito. Mas, tudo bem. Então, é isso, pessoal. Eu queria mostrar pra vocês minhas tábuas de corte, meus cortadores. Espero que vocês tenham gostado. Porque esse barco de corte, pra mim, tá o ideal, né? Eu não quis comprar grande, porque não fica... Daí não tem espaço pra guardar. Fica complicado. Então, eu comprei duas assim, que tem uma mesa aqui no cantinho, que eu vou mostrar pra vocês logo depois. Eu coloco as duas, assim, uma de cada lado, fica perfeito. E eu uso a mesa grandona, como se fosse uma tábua de corte bem grandona. Porque ela cobre toda a mesa. Então, é isso. Espero que vocês gostem. Clique em gostei, ative o sininho, compartilhe, se inscreva no meu canal. E até breve. Obrigada por assistir os meus vídeos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho